Muita música seguida, sem parar, 6.80 Há mil anos de memórias a contar, ai se há a beira-mar na sua, se os mares são só céus, há mais perto do que vai. Muita música seguida, sem parar, 6.80 Muita música seguida, sem parar, 6.80 A ambígua. Uma pequena retrospectiva histórica. Muita música seguida, sem parar, 6.80 Muita música seguida, sem parar, 6.80